Mulher E agora, que tudo está passado, Embora já cansado, Mas vivo ainda os dias que te amei. Recorda que em nossa mocidade Dizeste sem piedade Preciso de dinheiro e não de companheiro Pagoado em tempo te deixei. Com isso a vida salvei. E hoje, ao ver-te envelhecida, Minha alma como vida, Tenho ferida de ti, Mas lembro que sofri. E então, diz-me ela internamente, És um louco, um demente, Em falar com essa mulher. Eu sei, eu sei que antes de mim também, Fizeste por prazer sofrer, Mais outros, mais alguém. E agora, prazer eles também terão, Por verem que já morre, já fez, Antiga censão. Quem faz uma longa e apagará, Nem sempre se editou de vela, Nem sempre se deduz. Se hoje, já não és mais aquela, Aqueles que te amaram, Antes gozaram a tua grande cruz.